Lá no avar andado, na luz do meio-dia Um segredo dos teus olhos, tanta coisa me dizia O cabelo solto ao vento, o teu jeito de olhar E no teu corpo moreno, a flor de maracujá Dia de sol, cheiro de flor, gosto do mar, amor A tua cor, luz do ar, vento que vem do mar Roda, gira, vira o vento, teu amor vai te levar Vem pra lá do fim do mundo, onde eu vou te chamar Vem pra lá do fim do mundo, onde eu vou te chamar O cabelo solto ao vento, o teu jeito de olhar E no teu corpo moreno, a flor de maracujá Dia de sol, cheiro de flor, gosto do mar, amor A tua cor, luz do ar, vento que vem do mar Roda, gira, vira o vento, teu amor vai te levar Vem pra lá do fim do mar Vem pra lá do fim do mundo, onde eu vou te chamar Vem pra lá do fim do mundo, onde eu vou te chamar Na 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 Amém